Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer um pirão de peixe mapará. Aqui eu tô usando 700 gramas de peixe mapará, tá? Aqui eu tenho cebola, alho, sal, tenho leite de coco, a farinha de mandioca, aqui eu tenho óleo de coco e aqui todos os temperinhos. Tem coentro, cebolinha, pimentão, pimenta de cheiro, tem páprica, açafrão, tem colorau, pimenta do reino, cominho, tem aqui também molho de tomate, tá? Pode ser o tomate também no lugar do molho. E gostaria de pedir a vocês que ainda não se inscreveram aqui no canal, que você possa se inscrever, tá bom? Deixar um joinha, ativar o sininho, tá bom? Deixar um comentário e compartilhar esse vídeo. Então, bora lá, gente! Tchau, tchau. 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 Prontinho, pessoal. Agora eu vou preparar o pirão. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.